Fala galera, hoje um jogão na casa do Cheirinho, o Maraca é nosso e vai ser jogão hoje Vasco e Palmeiras e eu acredito que vai ser uns 2x0 com gol do Navarro, não é Libertadores, mas Navarro vai fazer gol 2x0 em cima do Vasco na casa do Cheirinho É isso aí galera, o Vasco está querendo mostrar serviço, não quer cair de novo, então por isso eles estão com sangue nos olhos, jogando em casa tem que mostrar que quer ficar na Série A, 2x0 Vasco, 2 gol do Piton Então tá bom galera, é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar E bora pra mais um jogo Galera, tem vários campeonatos acontecendo aí pelo mundo afora E no dia 23 teremos o campeonato italiano entre Juventus e Nápoles E nossa torcida vai para os Juventus E nesse jogo você tem a maior probabilidade de ganhos apostando na 1xbet Use o nosso código promocional e você terá um bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito em até 130 euros para depósitos de 1 euro ou mais Então não percam tempo, entre agora no comentário fixado, use o nosso código promocional e ganhe muito apostando na 1xbet Que é a melhor plataforma de apostas esportivas online Boa, vai, vai na barro Vai, vai Boa, 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 boa Que isso? Que paulada do Zé Olha o trem, cuidado com o trem Boa, vai Garcia Não tem ninguém lá, velho Cruzou Não tem ninguém também Ah, meu Deus, cara O Rios tá demais Nossa Gente O Rios desse tamanho, velho Pra parede, cara Richard Rios pediu passagem e tá fazendo um belo de um jogo Ó, Abelzito Enxerga isso, Abel Vamos contra-ataque Mas não tem ninguém Bolão Vai Entra alguém Vamos Vai Coraço Chupa Do Vasco Do Vasco Pedro Raul Cê é louco Que golaço Que contra-ataque mortal Calmeira Cê é doido Ó Que bolão Contra-ataque Caralho A gente ia ter chutado pro golo Mas ainda bem que o Pedro Raul fechou Toma É Palmeiras é o time da virada Palmeiras é o time do amor Palmeiras é o time da virada Palmeiras é o time do amor Agora o menino, bora Nossa Como essa bola caiu Nossa Vai Dudu Dudu Uhul Uhul Pronto, agora é a cera, véi Agora mil anos aí Deitado no chão Parou Andrei Antativa do Piton De novo Vou Cê é louco Piton jogando demais Lá lá Olha lá Gol 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 Cê é louco Piton jogando demais, véi O Corinthians O Corinthians Arthur Ele não sabe bater um afalto Não sabe bater um escanteio Não sabe fazer um cruzamento E agora perde bola Desse jeito É feio demais, Arthur É ruim demais jogando Eu não sei que que o Abel vê nesse cara É louco Pô, São Martins Tira ele, véi Vai ser o passeio Uhul Cê é louco Piton tentou em cima desse Arthur aí Toma Gol Navagol Falei que ia ter gol do Navarro Falei Bora começar a reagir Vamos reagir Falei que ia ter gol do Navagol Vamos Vamos reagir Vamos Pode Puta, que vacio Cabeçada perfeita No chão Sem chance pro goleiro Foi perfeito Nossa Diminui o palmeirado Piqueza Aqui pela esquerda Deixa com o Lú Trouxe pro pé direito Sai o lançamento Pra lá Não Gol Isso Gol Nossa Justo do Arthur Arthur Nunca te critiquei Nunca te critiquei Nossa Arthur Você tava fazendo tão feio Você precisava Um metro e meio Um metro e meio Um metro e meio Faz um gol de cabeça Que vacila na defesa do Vasco Como pode? Um metro e meio Olha Lindo Lindo, 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 lindo Bora, bora Virada Palmeiras é o time da virada Palmeiras é o time do amor Nossa, pequenininho Atrás Isso, bate Torra, velho Faz um gol Nossa, piqueireza foi ruim ali Deixou o cara passar essa rasteira nele Pula Vai, me acredito Oh, meu Deus Os caras vão virar esse jogo ainda Pelo amor de Deus Não tô acreditando Olha isso Vamos lá Brincadeira Vai, vai Nossa Nossa Tudo foi fominha, hein Ele tem que ir sozinho aqui, ó Não deu a bola pra ele Mas foi muito bem Foi muito bem pra ele Vai, foi muito fominha também Muito bem O goleiro quase deixa Olha o gol dos homens agora aí, ó Ah Gol Acabou Não foi o melhor resultado Mas calamos a boca do Maracanã Achando que ia ganhar de 2 a 0 Calamos a boca do Maracanã Embora que tem decisão ainda pela frente Coach Tchau Eu vou ficar Eu vou ficar